Música Ele está representando a equipe Team Milton Vai chamar o atleta Juan Lucas Silva E no torre azul Ele que está representando a equipe Cabeça Moidana Vai chamar ele Danilo Souza Bora, Manilo! Música 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 Amém. 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 Danilo e Juan. O Danilo está com shorts azuis e o Juan com shorts preto do corner vermelho. O bicho já começou pegando nesse round. Um chute forte ali, uma bicuda, entrou uma mão boa agora também ali do Juan. Os dois vão ali para a grade, tentou uma ajoelhada agora o Danilo. Mão direita, cotovelo também, tenta uma boa sequência do Danilo. Chega ali, olha o irmãozinho, separa a luta. Respira. Prepara. Chute alto. Opa! Boa ajoelhada. Trocação franca. Juan com as costas na grade, isso Juan, tem que sair daí. Vai para a trocação, Juan. Inverte a posição agora. Com cara de ódio. Eita. Vai para cima. Entrou. Está entrando a mão agora do Juan, hein? Bom clinch. Entrou a mão agora do Danilo. O. 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 Opa, vai entrar na mão do Juan O Juan vem pra cima Sentiu o cheiro de sangue A Renguel do X1 Combat já chegou com as medalhas ali Para premiar os dois atletas Último round Tá aí, ó, o round do Juan Acusando que ele está perdendo a luta E que ele precisa ir pra cima nesse round Se está perdendo a luta e só tem esse round Precisa nocautear Olha, entrou uma mão, hein? Outra! Colocação Tenta ajoelhada ali agora o Danilo Não abriu contagem o alemãozinho, então Vambora Protege o queixo ali o Juan Tenta uma combinação de jab direto Sabendo que está com uma boa pontuação agora o Danilo Foge um pouco do combate E o corner pede pra que ele caminhe pra dentro agora Trocação freca dos dois Juan Vem pra cima Golpe embaixo na região da linha de cintura Tenta ajoelhar Aí o Danilo Tá entrando ajoelhada, hein? Dez segundos Vai acabar a luta Vai acabar o combate Rapaz Tá aí Fim de luta Fim de combate Daqui a pouquinho o resultado oficial Compre нормально Deixa eu pegar Garam Quato Beleza Se forem Enquanto Foge Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após três pausas de dois minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do Górdia Azul. Camilo Souza. Amém.